Infelizmente eu não vou poder jogar de Guerreiros do Cauca, porque eu não posso mostrar 90% das coisas da facção, mas a gente pode enfrentar eles. Então a gente vai jogar de Vampiros, conforme a votação que a gente fez. Eu prefiro começar com a Isabela. Deixa eu botar o record aqui. Eu prefiro começar com a Isabela, só jogar de Von Karsten. Primeiro porque ela é mais estilosa. Mas agora se você escolher tanto Vlad ou Isabela, um começa como herói lendário do outro. Então se eu jogar de Isabela, o Vlad vai ser o herói lendário da facção. Se você jogar de Vlad, a Isabela vai ser o herói lendário da facção. Então, agora não tem essa de você ter que jogar com um ou outro em exércitos separados. Então é bem melhor do jeito que tá agora. Afinal eles são um casal, não é mesmo? Isabela, Vlad... Eu acho que vou de Isabela real. Os dois vão se jogar, não tem diferença. É só que eu realmente gosto mais da Isabela do que do Vlad. E convenhamos que é a mulher que manda na relação, né? Todo mundo sabe disso. Quem não sabe disso não viveu o suficiente ainda. Então vamos lá. A gente vai começar com o efeito de beijo de sangue. Acesso a uma construção exclusiva do castelo Drachenhof. Capacidade de herói vampiro mais três. Mais com Vlad Von Karsten como herói lendário. Força das armas 25% para heróis vampiros incorporados. Efeito do Senhor. Limite de cura em batalha mais 50% em exército... Em um exército como Vlad Von Karsten. Ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo mais 10 para heróis vampiros incorporados. Ok. A gente vai começar aqui, mano. Olha esse mapa. Que coisa linda, velho. Olha esse mapinha, gente. Pô, eu olho pra isso aqui e me dá até uma... Uma alegria, velho. Puta, que maravilha, velho. Boa tarde, Leandro Vitoriano. Vitorioso Santos. Sou da Regalha e não sei trabalho. Reinformar que se vai dar um momento. Caso compartilhe, vi e-mail para toda empresa. Ah, claro. Feitiços, que eu mandei já um bagulho que tá errado aqui. Era pra tá, sei lá, história, né? Porque é que conta a história da Isabela e dos cons. Então vamos ler um pouquinho aqui. Por ser a filha do último conde Von Draken... Também de lado, porque o microfone tá de lado, tá, gente? Isabela carrega nobreza nas veias. Além de um toque inigualável de arrogância e crueldade. Embora a união com Vlad e Von Karsten fosse inicialmente um casamento arranjado, o amor não tardou a surgir. Um amor que elevou Isabela ao secto da aristocracia da meia-noite. Garantindo a ambos o poder para concretizarem seus sonhos. O poder de reanimar os mortos adquiridos por Isabela, somado ao amor incondicional pelo marido, faz os Von Karsten rivais à altura para qualquer inimigo. Em posse do carisma de Bathory e com Vlad ao seu lado, poucos no velho mundo podem fazer frente a Isabela Von Karsten. É... Coldes. No passado longínquo, a rainha Neferata furtou de Nagashi... Vou ter que ficar assim porque não é voz doce de lado. É... O segredo da vida eterna. Contudo, ela concebeu um elixir da imortalidade imperfeito. Quem tomasse teria de pagar um grave preço. Assim nasceram os vampiros e, desde então, a sina dessas criaturas é afligir os seres vivos. Milênios depois, o sombrio Vlad Von Karsten chegou à Silvânia. Logo, os nobres proscritos da região estavam sob seu comando. E assim nascia a linhagem dos Von Karsten. De séculos em séculos, um Von Karsten assumiu o poder e atacava os mortais à frente de um exército. Desvivo de zumbis, espertos, necromantes e outras monstrosidades abissais. O Império já foi capaz de impedir tais legiões do passado. Mas os mortos nunca descansaram em paz em Silvânia. Agora eles rastejam dos túmulos invocados da desvida pela aristocracia da meia-noite. Eles se preparam para desafiar a humanidade mais uma vez. Então a gente vai ter a mecânica de reanimar os mortos. Novas unidades podem ser reanimadas através dos mortos. No caso de batalha famosa aumenta a qualidade e quantidade de tropas disponíveis. Tem um negócio muito legal que mudou nesse de reanimar mortos. Que eu vou mostrar para vocês aí quando a gente entra na campanha. Corrupção de vampírica. A mácula da desmorte pode ser espalhada pelo território inimigo, causando problemas de controle e rebeliões vampíricas. Exércitos variados com unidades voadoras, monstros e tropas de mortos vivos indispensáveis. Ok. Com aquelas configurações, obviamente, a gente vai marcar tudo, né? Que turno que vocês acham que seria bom para a gente ativar os eventos de endgame no jogo? É, eu estou com a DLC de sangue, mas eu não posso mostrar ela até dia 19. O mínimo é 10, tá gente? O mínimo é 10. Não tem como ser 1, não tem como ser 2. Eu vou deixar todos, tá? Ou tem algum aqui que vocês não querem que eu marque nessa campanha? Por exemplo, eu estou jogando de vampiro. Ah, acho que a sensão vampírica não combina. Tem algum que vocês não querem que eu marque? Tira dos vampiros! Tira dos vampiros! Assim, são de Natasha? Quem é Natasha, mano? Não, os reis da turma dá pra deixar, pô. A gente era assistindo o vampiro aqui. Ok. Então, a maioria disse 100, né? Então, 100... 100 e 125? Beleza. 100 e 125. Frequente de conselho mínimo, limite de tempo ilimitado. Não gosto disso aqui. Isso aqui deixa. Fota marítima, quero. Abilitar cenário de final do jogo, sim. Acionar na vitória longa. Eu acho que isso aqui não precisa. Quando estiver marcado, um cenário de fim de jogo selecionado começará após a conclusão das condições de vitória de campanha longa. Se ambas as condições de vitória de campanha longa e faixas de turnos estiverem desmarcadas, os cenários não serão acionados. Tá, então eu posso desmarcar isso aqui pra não depender da vitória longa. Mesmo que eu não ganhe, vai ativar e foda-se. Então, é isso que eu quero. Ok, acho que é isso, amigos. Vamos lá. A interface verde, azul e vermelha é configurável de acordo com as faixas automaticamente. É configurável até onde eu sei. Peraí, a gente vai achando um negócio aqui de note. Do gelo do mar das garras ao norte até as vertinosas montanhas negras ao sul, cada província do império é definida pela individualidade e de suas paisagens. As vastas florestas fornecem alimentos e materiais para a produção. Já os amplos vales e rios trafegáveis facilitam o comércio e transporte. Entretanto, às vezes, a própria terra parece um obstáculo ao progresso. Escondendo monstros e inimigos em desfiladeiros apertados e bosses sombrios a diversos perigos das fronteiras e do interior. Mas as nações humanas sempre provaram estar à altura do desafio. O mundo vai derrubar a vida. Então, como vocês olharem ali, toda a faixão que você escolheu para jogar, quem vai introduzir a campanha não é o conselheiro mais, é sempre o senhor da faixão que você escolheu jogar. Então, bem melhor. Deixa eu só subir a quebra aqui. E deixa eu abaixar uma qualidade aqui só para a gente não... Sofrer aqui nos carregamentos durante a live, né? Então, ó, como eu falei aqui, o Neovlaj aparece como Muriel Lendário. Ele já começa com a arma dele, da busca de Bebysang e o Anel dos Vankars, então você nem precisa fazer a missão de busca dele. A árvore de skills é a mesma do que seria se ele fosse um senhor de exército, né? Mas o mais legal é que você pode deixar os dois juntos agora. Então, isso já é muito bom. E agora, ao invés de a gente começar aqui na cidade de Schwarzenhafen, A gente começa com ela, mas além disso, a gente começa com o Drakenhof, que, pô, é o nosso castelo, então a gente tem que estar aqui, né? Inclusive, agora é essa cidade que faz parte da província do Castelo do Drakenhof. Antes a província era Schwarzenhafen, o Forte, e o Castelo do Templohof. Agora, essa daqui do Drakenhof faz parte. E essa daqui, o Aldenhof, Castelo e Forte. Ok. Basicamente, dá assim e assim agora. Tá, vou demorar pra acostumar com isso. Então, como eu falei aqui, a parte do reanimar mortos, né, que eu falei que mudou um pouco, ainda é o mesmo lugar aqui que você pode reanimar, tá? Você pode ver aqui as unidades que você pode reanimar. Só que, agora você não precisa ficar com aquela dúvida. Putz, ali naquela província, naquela cidade, teve uma mega batalha contra a facção. Eu tô vendo o Totem ali. O que será que eu consigo reanimar ali? Senta lá pra ver, né? Porque, normalmente, você tem que entrar na província e clicar na reanimar mortos pra ver o que você pode reanimar, o que você pode fazer agora. Então, no caso, eu tô aqui em Tempohof, né, eu tenho esse emblema aqui, ó. Esse símbolozinho de dois corinhos aqui, reanimar mortos. Aqui, pra mim, ele mostra a quantidade das unidades que eu posso reanimar, quais tipos de unidades que eu posso reanimar, e é isso. Então, tipo, ah, eu quero vir pra essa província de Tempohof aqui, ó. Putz, o que que tem aqui pra mim? Ah, eu posso reanimar dois zumbis, um esqueleto, um piqueiro e um morcego. É que acho que não vai ter nenhuma grande diferença aqui agora, porque a corrupção tá baixa. Mas isso vale tanto pra reanimar mortos, quanto pro recrutamento de grupo de guerra que o Guerreiros do Caos tem agora, que você pode recrutar salteadores em determinados províncias. Então, se você for com uma província que tenha bastante corrupção do caos, esse número aqui, ele vai aparecer como se fosse reanimar mortos, só que, na verdade, é o recrutamento de grupos de guerra, né. Então vai aparecer, ah, você pode recrutar dois salteadores, sei lá, um guerreiro do caos, coisa assim, tá ligado? Então, isso aqui ajuda pra caralho pra você começar. Melhor exército inicial do Vlad, finalmente, é a esquerda da Isabela, na verdade, né. O Vlad começou com um monte de vangais, tipo, lindo. Agora tá com dois guarda-tumbo, uma carruagem negra, que é forte pra caramba. Vansfera. Tá interessante. Bom, já vou começar melhorando aqui o tempo, Hoff. Vou ler aqui, né, porque pediram pra eu ler todos os textos. Drakkenhof é a enorme fortaleza ancestral da linhagem de Von Karsen. Desde o surgimento de Vlad, ela é o verdadeiro centro político da Silvânia. Então a gente vai ganhar aqui. Tá ganhando, na verdade, né. 250 de renda, 1 de controle, 1 de controle de turistas adjacentes. Crescimento mais 10, corrupção do vampiro com mais 2. Conceito de dois passos para o consumo de povoado. Quando estiver fora das terras de Elfa da Floresta, Ogros e Norse Canos, coloca muralhas no povoado. Aí, guarnição aí, vários, foda-se. Coloquei o recrutamento de zumbis, guerreiro de esqueleto. Drakkenhof é a enorme fortaleza, que acho que é muito triste. É, os textos não mudam nada, ok. Não ia ler mesmo. Esse aqui vai até level 4 agora, né. Primeiro você que parava no level 3 antes. E o Vansfair, ele vai ver... Ah, não, acho que é até level 4. Faz muito tempo que eu não jogo de vampiros, velho. Uma coisa também que vocês já podem perceber é que agora os vampiros podem recrutar aqui, ó. Fantasmórbidos, da costa dos vampiros. Antes eles não podiam fazer isso. E agora os Fantasmórbidos aparecem aqui pra você recrutar com vampiros. E eu acho que de unidade nova é só isso que eles podem recrutar. Sinceramente. Ah, fazer o ouro aqui é importante. Adoro o ouro. Então vamos reanimar aqui uma galera. Quero você, 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 você. E a primeira batalha de lei, né, velho. Vamos lá. Não, eu tô ganhando pra não no notebook da empresa, velho. Felizmente, que no meu antigo emprego eu trabalhava no meu PC. Não no meu PC, mas tipo... Eu tinha que desplugar todo o meu PC pra ligar o PC da empresa. Aí você tem que desplugar nada, é uma maravilha. Legal que mesmo que você esteja com a Isabela no exército, como senhor de facção, o efeito do Vlad e da Evite Vanguarda pra todo mundo tá funcionando. Tá, gente, vai ser um pouquinho complicado de jogar do jeito que eu tô aqui, porque vocês não tão ligados como é que tá a minha mesa neste momento. Mas, vamos lá, vai dar tudo certo. A menos que dê tudo errado. Zumbizada, vem pra cá brincar. Vem matar zumbizinho. Vamos lá, a Isabela. Vamos brigar com a guarda da tumba ali. Matar com a pele ali, o cidadão. Vanspirito, vem pra cá. E vocês aqui. Aí, vampirola, deixa lá pra cá. Primeiramente, né, velho, importante frisar aqui, né. Meu casal aqui, ó. Se tem um casal melhor no universo de Total Warhammer, eu desconheço, velho. Simplesmente, o melhor casal aqui, o Vlad e a Isabela, velho. Por quê? Porque sim. Eu disse... Vamos jogar um debuffzinho aqui. Esse aqui só funciona, acho que é inimigo, né. Não, funciona, então. Nossa, vai ter muito debuff nessa brincadeira aqui. Vai um debuff da Isabela e o debuff do Vlad. Não vai dar nem proxílio, né. Só deixar acontecer aí. Não vai dar nem proxílio, né. Não vai dar nem proxílio, né. Não vai dar nem proxílio, né. Dezenove! Ai meu Deus, eu tô achando minhas leis no teclado ali. Vai salvar a Isabela, Vlad? A espada do Vlad tá menos verde agora, né? Aspada do Vlad tá menos verde agora, né? Cadê vocês, Isabela? Aqui. Ah, não consigo ver nas leis no teclado, velho. Acabou-se! Isabela von Kastein! Vlad von Kastein! A vitória é minha! A vitória é minha! A vitória é minha! Ai que saudade que eu tava dessa música, velho. Nossa, velho. Que saudade que eu tava dessa música, velho. Puta que pariu, velho. Saudades! A vitória é minha! Só acelerar que esse cara morrer, senão ele não vai parar não, velho. É, eu coloquei a votação lá no YouTube, velho. Na aba Comunidade. Tá, vamos pegar aqui e dominar prisioneiros. Cara, eu acho que eu não perdi o movimento reanimando mortos, não. Porque eu gastei só isso aqui pra chegar onde eu tô agora. Colocar a fome primeiro, né? Ao dilacerar suas vítimas, os vampiros se banqueteiam no sangue derramado. E com isso ganham força e energia. Aqui já não vai ter ninguém, né? Porque tá marcando que não tem ninguém ali pra reanimar. Eu coloquei, então... Não vai ter ninguém. Aqui eu vou lutar pra tentar perder menos. Então, ó. Normalmente botar essa cidade demorava pra caramba pra carregar, né? Vamos comparar. Deixa eu ver como é que é essa cidade aqui. Ó, bonitinho isso aqui, hein? Gostei da estátua. Assim, a estátua é muito bonita, mas essa bandeira no meio estregou ela, velho. A gente tem que colocar um pouquinho mais pro lado, só. Mais bonitos. Ou nem colocar a bandeira. Deixa a estátua ser a bandeira. Ok. É, cidade de vampiro, né, velho? Não dá pra ser claro. Mas é claro, se eu for por aqui... Pegar o ponto B ali seria o melhor caminho, já de cara. Carruagem pode ficar aqui. Juntou o Van Geist. Acho que vocês duas juntos pode causar. Se juntas causam imagina juntos. Só que ele aqui é muito apertadinho, né... Após-prairce, velho A primeira coisa é pegar os morcegos, vocês... Escrita-los, cara! A primeira coisa é pegar os morcegos, vocês. Segura aqui essa galera, apertar não é melhor não pô, às vezes a gente tá colocando A carruagem negra é uma unidade que não valorizava nada, hoje em dia eu acho ela muito boa Olha os bônus que ela ganha quando ela tá brigando Só que agora parece que nerfaram um pouco aqui né, como é que eu vi Agora ela só ativa ataque em chamas e dano perfurante se ela dá mais de 60 abates E o vigor profano só se ela tiver mais de 120 abates E a resistência a dano só se ela tiver mais de 180 abates Nossa, ela foi bem nerfada Ok, então ela... Mano, quase nunca você vai ativar essa daqui 180, cara, numa batalha? Tá droido, vamos acarruar sozinha aí Ei galera do multiplayer, que vista cagando ver hoje Ali, olha o reflexo de sol nessa água Cego Cego Por que por que vem aqui? O zumbi precisa nerfar Nerfa esses cara aqui Agora vamos quebrar essa torre aqui. Sai da frente satanás! Então velho... Ela era muito boa, agora posso voltar a reclamar dela de novo. Aquela senhora é muito forte com esses bônus aí. Aparentemente eu vou lá e estou brincando de Super Mario aqui, essas pulinhas. Sim! Acredito! A morte ao vivo! Ah, inclusive magias né, essa magia lembra que só ficava um negocinho em cima do alvo, quando você soltava essa magia aqui? Olha o efeito novo dela, mano, bem melhor, fica vendo. Olha essa coisinha que bonita, olha isso cara. E não é só essa magia que mudou, tem muita magia que mudou. Agora realmente você fala assim, caralho, tem um bicho puxando minha alma aqui. A escola do metal pra mim foi a que ficou mais legal, tipo aquele dos cachorros dourados lá que tem a magia né. Quando você solta os cachorros dourados agora faz barulho de tipo como se fosse ouro mesmo caindo no chão, os cachorros pulando. Muito foda velho. Opa, calma aí. Calma aí que rolou mensagem aqui na Sertan. Eu acho que eu vou deixar a empresa. Ah tá, tem nada a ver comigo, foda-se. Se tem nada a ver comigo eu não dou a mínima. As opções aqui não mudaram nada, para os Vampiros aparentemente, mesma coisa. Ocupar. Só vai até level 3, vamos deixar então. Deixa o crescimento bacana. Aqui acho que também não mudou nada. Crescimento, renda gerada eu já tinha. Vou deixar o de crescimento. Tá, aqui os Besteiros que tinha perguntado aí ó. Os Besteiros dos Pingardeiros do Império. Mas tem que vir aqui, liberar os Volcarsten, para acessar aqui os Pingardeiros e os Besteiros da Silvani. Agora se a gente coloca o patrulheiro em marcha, coisa que aqui é os mortos inquietos, não é nem patrulheiro em marcha. Os lacais de um senhor da necromancia não sofrem exaustão e podem caminhar por quilômetro desafio. Alcanço de movimento de campanha mais 5%, foda, foi nerfado né. Era 10 mano. Você precisa de mim? Vlade. Vlade, Volcarsten. Vlade, Volcarsten. Vou pegar mais um piqueiro. Só posso executar um slot. Tecnologia, vamos lá. A tecnologia de zumbis grátis era aqui ó. Só que agora a capacidade de reanimar mortos aumentou para mais 8. A possibilidade de zumbi na província própria. E envio de vanguarda para zumbis. Isso aqui é legal, envio de vanguarda para zumbis. Por que? Porque se você tiver um exército com muito zumbi. Você pode jogar todos eles para destregar o inimigo, envio de vanguarda. Enquanto você tem as unidades mais valiosas depois. Que as unidades já estão ocupadas para flanquear. Então até que ficou interessante. Aqui era do esqueleto. Aumentou mais 2 capacidade de reanimar mortos. E adicionou vigor perfeito para guerreiros, esqueletos e piqueiros. Tá, isso aqui para mim é foda-se. Porque eu vou botar mod depois que o esqueleto não se cansa. Porque isso para mim é ridículo. Mas enfim. E aqui... Acho que também não mudou nada. Eu estou vendo agora, tá gente? Por isso que eu estou lendo tudo aqui. Mas tem alguma coisa que me mexe assim na hora que eu já escolhi que mudou. Cara, esse aqui é forte, hein? Resistência projete mais 15% durante batalha de cerco para todos os exércitos. Tá porra, mano. Não tinha uma parte que era focada em economia aqui, velho? Ah, aqui. Porque antes que a gente ficava aqui em cima. Deixa eu começar com isso aqui, velho. Dizendo que tu vai matar todo mundo do Império ou mirar em outro lugar. Cara, não sei, velho. Por enquanto eu vou pegar só os meus provisos aqui. E depois... Sei lá, velho. O que eu faço da minha vida. Opções tem várias agora. Tá, quem que gosta de mim aqui na diplomacia? Oscilon, tem parte de uma agressão, o Legião da Cova também. Agora é a parte que vocês querem mais saber, que eu imagino, né? O que é Zang? Você tá demorando para passar o turno? Vamos descobrir juntos, amiguinhos. Quer dizer, eu já sei, mas vamos descobrir aí. Valendo! Contando! Qual o que é Zang? É muito lindo! E aí é muito lindo. O que é Zang? Aqui você! O que é Zang? O que é Zang? O que é Zang? É um bloco de capas de 25. Gente, é louco. Vocês lembram como era o load antes da campanha do Malus? Imagina o load de passagem de turno antes da campanha do Malus, aqui. Seria impossível, velho. Seria ter que dupazar um café. Ah, esse é um sonho, é o jogo que eu pedi para os deuses. É foda que toda hora eu estou confundindo agora no jogo, porque eu falo assim, ah, só tem 3 na guarnição, mas não, não tem nada a ver, é um bagulho de Handmarque Morse. Mas, ó, como eu falei, está bem mais level do que o mapa lá do Reino do Caos, é para mim. Está super tranquilinho, não fica travando cada vez que eu clico para fazer alguma coisa. Está bem melhor para mim, velho. Ainda estou estreando um pouco os traços, né, por causa do motor gráfico que está diferente. Tipo, eu fui jogar com o Thorgrin, né, a barba do Thorgrin parece que é um colchão, velho. De tão branco que está aí macio. Tipo, se eu assim, mano, se eu pular nessa barba eu durmo, tá ligado? Mas é por causa do motor gráfico, eu estou tentando acostumar com isso ainda, não consegui, mas enfim. Vamos lá atacar Castelo Tempohoff. Contra o Zang com sono aqui. A primeira campanha é agora aqui, velho. Tamo jogando já. Como assim quando vai ser a primeira campanha? Grupo 4... Grupo 5... Grupo... Cadê? Eu vou fazer isso. Vamos lá. Destrói-la. Ahn... Ahn, vou colocar o zumbi aqui em cima. Guarda tuba, carnicais... Então nesse caso... Vlad von Karstein... O que é em... Sobe aqui... Vai um zumbizinho na frente para incomodar os caras aí, né? Esqueletos atrás... É, para a gente colocar a escada na quina, ainda tem um problema que não aparece a parada. Vamos pegar os morcegos lá atrás, olha. O que? Ah, não. É capaz de sair Indy e Nippon por mod antes de lançar o oficial, velho. Não é fácil, Arthur. Nem abrir ainda, velho. Não tem nem dois exércitos aí. Para eu fazer outro exército, eu me preocupo com isso. Isabella von Karstein! Dá um debuff na guarda da tumba para ela ficar esperta. Que bom que nossos zumbis são inteligentes e sabem sobre escada, velho. Coisa rara aí, velho. Deve ser os zumbis do invasão zumbi lá. Vocês vêm para cá. Não, as conquistas novas normalmente eles põem no lançar para todo mundo. O que a gente perguntou lá é só que vai ser perto do lançamento. Ou no lançamento. Tá, vamos pegar aquela torre ali. Deixa o nosso morcego lá. Vem aqui você, espírito. Isabella von Karstein! Isabella von Karstein! Vai! A noite caiu! O que é isso? É! A muralha é uma imagina de tudo, velho! Eita, caralho. Eu não consigo desulizar meus turnos. Se levantar um é brabo, hein? Vixe, levantou lindo. Maravilhoso! Vamos ver os vampiros, simplesmente, uma das melhores. Esse portão é carro de rosca, velho. Força na peruca aí, jogo. Boa! Vamos descer ali agora. Vamos pegar esses cavaleiros negros. Onde temos uma torre aí. Deixa eu brincar em lugar nenhum. Opa! Caraca, não vai botar uma torre, velho. Isabela! Isabela! Vai ser... Isabela Monkastein! Toma cura. Debuff. Toma aí o casador. O carro ali matou 7, hein? Tá pertinho de 180. Toma aí. Toma! 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 Fala muito Toma uma cura aí pra ficar de boa Joga um debuff Nessa guarda Da última hora do mundo Então não joga esses gays, querido Vou pegar pro super lançado Pra curar mais gente Vocês podem sair aqui agora Como pra geral Quase caindo a parada Eles conseguiram outra torre em algum lugar 200 Vai 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 Beleza Vamos ganhar os esqueletos Eu nunca me recuperarei Fica essa perda Não é? Como se tivesse mais 3000 no caixa Quase 60 hein Eu acredito 59 E ativou Agora a gente tem dano de fogo Dano de fogo e dano perfilante mais 50% Dano de fogo perfeito Matar morto vivo Agora vai decolar Já pulou de 60 pra 90 65 65 Deu caralho E estão derrotando todo mundo Onde estamos aqui? Deixa eu ver Como estamos aqui? Só por curiosidade Carlyx eu sempre gosto de ficar acompanhando os números É, estamos na média ainda Nenhuma surpresa A galera nem está tão empolgada assim A cidade do avassalador Bônus de vestida Bônus de vestida mais 7% Pra carruagem, óbvio Vamos ocupar aqui Poderia pegar a carreta de cadáveres né Mas a gente pode olhar Que se for nerfado Mecanismo morto, cadê? Ele tem aqui a aura de Cura dele Afeta aliados ao alcance Não fala a quantidade Então acho que ele continua a mesma coisa ainda 0.10 de cura por segundo Aumento de magia, sempre aumentou E causou dano em volta dele Eu sou o melhor Eu sou o melhor Tá, vamos colocar aqui Invocação de Nehek Porque eu quero ela melhorada Amorção de Deus de Morte, procurar mais E agora Isabela tem acesso ao pêndulo penumbroso? Ok Eu gosto do pêndulo penumbroso Não vou mentir não Mas eu gosto mais de invocar zumbi Acho mais legal E o Vlad, ele tem acesso A escola de vampiros e feras Porque tem o rebanho da perdição Ok, legal também Só que acho nada a ver invocar uma mantícora Ah, ok, mudaram isso Muito bom, ele invoca uma vansfera Sensacional Se invocasse uma mantícora Ele ia ficar puto Ahn... Pôs estimular crescimento Aqui tudo igual Não acontece feijoada Ok Ok Ahn... Eu vou demorar esse negócio aqui E bora, o que essa bagaça faz mesmo? Defesa tá corpo a corpo Tá, recruta uma Vai só puxar os 20 aí Vai pra falar meus zumbizinhos Depois eu tiro esse aqui É, não sei responder não Ih, parece que ele entra Avanço um turno para desbloquear esse senhor lindário Avanço um turno para desbloquear esse senhor lindário Tá, se eu passar esse turno para desbloquear o Vlad É bug, eu tenho que mandar pra eles Porque não pode Não faz sentido você ficar com dois Vlad na campanha Só pode ter uma carreta no exército sem saber qual, Zen A furacão Ó, já morreu quatro facções, velho Rapidinho Cinco O turno tá como? Zoom Tá, porra Por que a câmera voou para o outro lado do nada? Ok, pode tirar esse aqui E Mordheim tem Ogre agora? Ogres, my lord Vou testar baixas moderadas Vou confiar, hein, velho Não sei porque é moderadas, mas enfim Countess of Sylvania Countess of Sylvania Countess of Sylvania Tá, agora pelo menos eu percebi que eles fizeram isso Porque... A HUD é toda vermelha do Warhammer 3 Vou botar agora para trocar para ver como é que tá É... Tanto que quando você manda construir uma coisa e manda demolir Esse número 1 ficava vermelho Agora pelo menos eles colocaram um martelinho do lado Para falar assim, ó, você está demolindo, tá? Porque antes você tinha que adivinhar Puta, eu estou construindo? Eu estou demolindo? Eu não sei, velho Então pelo menos tem isso agora Tá, onde que eu configuro a HUD? Eu quero ver esse bagulho É... Aqui? Aqui? Cor de jogador, cor de inimigo Interface geral Cavaleiro Habilitar visualizador de contexto que... Permite acessar os ferramentos dos desenvolvedores Nossa, que foda-se Vamos ver, Cavaleiro Como é que é? Cavaleiro Cavaleiro verdinha Ok, verdinha é bacana Mas para vampiro nem tanto Vamos ver as outras Estamos explorando junto aqui, tá gente? Então por que eu estou fazendo as coisas? Escarlate, o que é que eu estou usando? Para não falar vermelho chama Escarlate É, as Palmeiras, foda-se Escarlate é o que eu estou usando mesmo, tá? Só para ter certeza Ué Escarlate não é o que eu estou usando? Qual que é a diferença do Escarlate para Padrão? Agora fiquei cafado, velho Escarlate aqui estava no 2? Será? Para mim está igual, hein? Deixa eu botar a outra para ver Padrão, essa é a Padrão Vamos ver se tem muita diferença Nenhuma diferença, ok Por que separar as duas então, velho? E tem azul Azulzinha é para jogar de anão, né? Claramente Não precisa nem falar Olha, eu gosto mais da azul Acho que vermelho é meio incômodo, velho Acho que eu vou ficar com a azulzinha Ahn Pode colocar... É das coisas não binárias? Ahn Não, não é verdade Aí é foda Tá, Isabela não tem o negócio de ganhar experiência por turno Mas ela tira a liderança dos inimigos da polícia local Que é muito bom também Ahn Aqui tem 6, hein? Ahn Mas só um zumbi a mais 7 Esse cara tem para transformar o multe em uma cidade com 10 slots para o molho dos hobbits, né? Tadinho Tá, eu não consigo bandar com outro exército agora, então só me resta esperar, né? E eu não sei qual linhagem que eu vou começar Aqui, qual que vocês recomendam, gente? Que eu pegar quando atingir 3 O cara é Thais Carla para pesar o jogo Quem é Thais Carla, mano? Ahn Zeng padrão de corcos, Devis acha que combina com a facção Podem ser azul, verde ou vermelha Ahn Deve ser Pico perguntar o jogo de anões e ele puxou azul sozinho Estregoi Gorki Thais Carla é a prova de que existem ogros fêmea, caralho, velho Então, Estregoi Depois, Necrarca Fazer Michel Temer A faculdade chega para todos nós, velho Vamos melhorar o ouro aqui, inclusive não é o bagulho do ouro, né? O ouro encontrado aqui sempre está maculado e é bem diferente do elemento puro tão adorado pelos anões Ainda assim tem seu valor Quando um conde vampiro descobre um abastado veio de ouro, ele envia seus lacais para despojá-lo Aqui eu vou colocar a guarnição agora São usados talismãs sanguinolentes para vincular os espíritos das barreiras imateriais chamadas de cerca fantasma Para usá-las sem feitiços protetores é uma tolice Dá para liberar espectro rei também se eu quiser aqui, mas... não sei Opa Mausoléu do conde insano Honrarei meu pai tanto na morte quanto na vida Então, tá certo, né? É de corrupção vampírica é excelente colocar para atrapalhar os inimigos de volta, velho Então, é obrigatório colocar esse bagulho Acho que eu posso melhorar Schwarzhafen também para liberar a guarda da tumba logo E a gente pode deixar aqui para ficar ganhando experiência, talvez Capacidade de reanimar mortos mais dois para as unidades de Carnaçal da Crita, províncias próprias Tá, só vou liberar o estrigueiro primeiro para deixar já no esquema É, não apareceu ele não, velho Então, continua assim Wagner, grande Wagner, né, velho Qual o seu nome, vampiro? Wagner Cabana das silvículas Lenhar na floresta, voraz ou no assombro das aranhas, com certeza é só para os dois Grande Wagner, vampiro, velho Ih, eu não li a pesquisa? Desculpe Mas eu leio ali agora, é só abrir a parada Gondrude Só me dá aqui, meu Nossa, você morreu para a Guarnição do Mut, velho Aparentemente não, Ifrit, continua dando emboscada e só capacidade de reanimar mortos ali, né Antes era só a emboscada que dava Aí aqui, corrupção, acho que também continua a mesma coisa Acho que é só realmente capacidade de reanimação de horrores e carniçais que mudou O resto é a mesma coisa Tá, a pesquisa que eu não tinha lido era essa daqui Esse código críptico que diz em ter sido transcrito diretamente nos pergaminhos da própria Neferata Ensina os vampiros recém impulsados nas artes da infiltração, influência e propagação da maldição vampírica no mundo Falou, tem 14 aqui? Pô, não é mãe ninguém, então tchau Olha só que coisa Eu não estou usando o mod de subjulgar qualquer facção O que me leva a crer Que você pode subjulgar qualquer uma Agora? Embora você queira a mesma cultura que a minha, então não sei, tem que pôr uma cultura diferente Muito bem Estimular o crescimento de novo Estimular o crescimento de novo Muito bem E reposição de tropas E reposição de tropas E reposição de tropas Cara, cadrinho Eu não sei se eu quero pegar esse lugar agora não Ah, no meu coração ele é vampiro E agora? Para onde, amigos? Anões, as montanhas, império Rumo a Kislev Para brigar com o demônio depois Para onde? Lembrando que o final da história da Isabela ela é corrompida por Nervo Então eu passaria longe Império? Ok Os deuses estão furiosos Os pesais são ruins Você fez algo para enfurecer os deuses Mas eles são volúveis Talvez perdoem-no com o tempo Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente Ah, fica puto aí, foda-se Que seja E tá, 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 tá Só para falar que tem uma batalha de busca Tá bom, cala a boca com você Só para falar que aparece uma batalha de busca É... Cássia de sangue, né? E qual que é o exército dessa parada que eu preciso ver? Em uma das suas empreitadas sanguinárias Isabela se depara com um prêmio incomparável Arrancado de um homem fera recém-esportejado Um grosso chifre tomado de sangue e pestilento Emanando uma hora medonha Uma dádiva destruidora dos próprios deuses do caos Bastaria beber de seu líquido putrido para acabar com a desvida da Isabela Felizmente, há um rito para purificar o sangue Que viabiliza consumir os sombrios poderes do caos Mas ele exige a profanação do local de descanso de um guerreiro lendário Quem melhor para cumprir este papel que Marbad O primeiro dos pontos eleitores Antigo herói dos tolos do império Os inúmeros fanáticos que o protegem São a única barreira entre a Condessa de Silvânia E um poder além da imaginação Visualização de filme aqui Que isso? Mas o que que é isso aqui, meu? O que é isso? Não acontece nada Ah, me deram um diário Eu vou fazer o que você pediu Eu vou fazer o que você perguntou Eu vou fazer o que você perguntou Descobrindo o Batorre Realmente é um dos maiores passos já dados aí, né? A gente tem que ser bom nessa vida, né? Nem que seja pra ser o único. Deixa eu ver como é que é esse deserto aqui. Derrota acirrada, quem disse isso? Eu vou deixar isso no cavalo mesmo, vambora. Esses soldados tolos do Império não estão prontos para encarar a fúria de Isabela. Nenhuma ira é tão devastadora quanto a da Condessa Vampira, nem tão abundante. A Tumba de Marbad, o primeiro eleitor, me conta que se adiante. Ninguém sabe dizer o que aconteceu com ele, desde seu serpultamento. Os patéticos soldados sigmaritas não devem nem ao menos saber o que defendem. Atenção do Império não devem nem ao menos clicar para iniciar a batalha. Atenção do Império não devem ser prontos e subserviante. Atenção do Império não devem ser prontos para os von Karsteins. Pessoal e delicioso. Além disso, é um pão de uma alma tão grande e tão poderosa, que quando ela flui para esse antigo chalice, o poder que me enviou, vai fazer o mundo chorar. Traga-me o que eu sou! Em busca! De cara eu já vou dizer, não refizeram as batalhas de mim. De cara, não refizeram as batalhas de mim. De cara, assim... Nossa! Em videob ritual é um negócio tão desleal. Simplesmente muito desleal. Eu não sei por que eu tenho essa impressão, veja! O que eu me lembro é igual. Não é igual? Atenção do Império não foi aeta. Atenção do Império. Tremble, mortos! O vivante vai nos juntar! O vivante vai nos juntar! Esses homens não sabem o que estão protegendo. Massacrados causarão um banho de sangue capaz de atrair o antigo. Quem seria? O antigo? Vai trazer uma lagarta aqui, velho? Esqueleto vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui... A carruagem só fica por perto aí, denomar aquela moral. Isabela... O Pendro vai demorar um pouquinho pra liberar ainda. E Vlad... Já mandei você atacar, então acho que é isso. Vambora! Minha carruagem, na real, né? Falta ela, vai pegar um dos besteiros ali. Já começa dando debuff nesse cara aqui, que eles são o pelo mais forte que eles têm. E Vlad faz a mesma coisa se eu achar o outro cavalo, pra não fazer onde que ele tá. Eu acho que tinha dois. É, sei lá. Temos pêndulo! Três eventos aí, foda. Vamos ver esse debuff aqui, que não tem custo nenhum. Temos pêndulo! Todos vão morrer! Pegaram minha carruagem, só porque ela é MVP do grupo. Agora estamos lutando em frente, cara! É muito medo de brigar com ela! Bora, Isabela, libera essa magia aí, minha filha! Vamos ver se isso aqui mudou o efeito. O que eu me lembro e mudou só um pouquinho a coloração. Vai continuar a mesma coisa na sua essência. Progurando, tava lá. Estou a mesma coisa. Está lá. Para Twitter, Tivinco. Vem cá, Tivinco. Progurando! Dois! 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 Vamos entrar! Foda! Será? Ok. Não! Não! Os deuses vão nos salvar! Os deuses vão nos salvar! A batalha de busca é tão antiga porque nem reforço ela tem. A batalha de busca é tão antiga porque nem reforço ela tem. O Senhor vai nos salvar! O Senhor vai nos salvar! Não vai passar ainda sem ventos de magia. Carmeceiro do campo de guerra despertou o antigo. O Senhor vai nos salvar! Vem a antiga! Quem é o antigo? Não sei quem é o antigo. Reforços da superfície! Vem a antiga! Vai ser um vampiro ali! Ok! O que é isso? Castor, fique aqui! Pega ali... Acho que não volta mais não, mas... O que tá vindo aqui? Rumores da cripta? Pega ali... Nem foda-me que o mago voltou, mano... Minha batalha caiu, desculpa! Desculpa! Acordei que minha carruagem matou 60 já, então tá no linear de 60 Pega ali... Bem... A vida é uma espécie! A vida é uma espécie! Para o meu marido! Vamos lá! Cruzada da escuridão... Esta é a portada! Cruzada na unidade da morte! Vem a gota! Estou dando aquele coach absurdo para minhas tropas e vamos lá acertar os caras escurrados. Vamos começar um debuff nesses horrores aqui. Vlad von Karstein! A gente tem o pêndulo, mas posso fazer o que? Chama a zumbizada para participar da briga. Eita, sente a pressão da Nenha. O que foi o porno que jogou essa piribinha de liga em mim? Ela matava o morcego ali, é foda né? A deus atrasou a dança. O deus atrasou a dança! O deus atrasou a dança. Não tem mais? Toma! Especha o outro lado! Amém! Ou não! Isso é algo melhor! Eu estou morto! Eu estou morto! Sim! A Waj matou 130 em! Olha lá! Pegou vigor para o segundo aqui agora! Nunca mais ficar cansado dessa porra! Eu estava acostumado com a minha reserva de poder infinito que eu tinha Estou até estranhando de um fuso de soltar magia aqui agora! A 180 não vai dar não! Eu estou morto! Falta só vocês, meus queridos! Ah, mas eu nem vou tirar o deserto não! Eu gosto da novidade! Só está nerfada, mas continua boa! Ataque mágico e fogo! Aqui está meu tio! Certeza! Será de perto até para ver ali a mãozinha! Tchau! 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 Tchau!